Dessa vez não houve confronto. Quem estava na área saiu sem qualquer resistência, como o seu Carlos. Eu vou sair, né? Vou sair porque a gente sabe como é que é a polícia, então eu não tenho condições de tirar minhas coisas. Seu Firmino estava retirando as tábuas do barraco, mas já tem ideia de onde vai morar. Vou morar no meio do mato lá, de novo. A área desocupada hoje fica em Carapébus, na serra. O pedido de reintegração de posse foi solicitado pela ArcelorMittal, que seria a dona do terreno. O BME esteve na área, mas os policiais apenas observavam a movimentação. Muitos dos barracos construídos aqui tinham só um quarto, cama improvisada de tábuas. Mas seria o único abrigo de quem afirma não ter para onde ir. Eu não tenho nem para onde eu ir, minhas coisas estão tudo ali em cima do caminhão, jogado ali, um pouco dentro da couve. E eu não sei nem para onde eu vou agora. A reintegração de posse é mais um capítulo de uma novela travada judicialmente e que vem se arrastando por anos. É travada entre a mineradora e o espólio do antigo dono do terreno. Por enquanto, nós não sabemos o que vamos fazer, fazer o que. Adiante toda a documentação, não temos direito. Adiante toda a documentação, não temos direito.